Olá, eu sou a Roberta Martinelli e se você chegou até aqui, a nossa faixa bônus secreta na internet, você chegou ao lugar mais certo que você poderia ter chegado nesta rede. Hoje eu tenho o prazer de receber por aqui, Bárbara Eugênia. Tá ficando craque já no Oi, né? Do lado dela, Davi Bernardo, primeira vez aqui, Lorenzo tá super feliz. Lorenzo é um amigo dele que é ouvinte, amigo, é muito tempo e ele fala do Davi desde que eu comecei a fazer rádio. Finalmente o Davi tá aqui. Valeu, Lorenzo. Do lado dele, Astronauta Pinguim, que logo mais vai contar pra gente de onde veio esse apelido, segura a audiência. Do lado dele, Jesus Sanchez. Cleiton Martim, pela primeira vez no Cultura Livre. É, não foi? Bárbara Eugênia lançando o segundo disco, é o que temos. Temos perguntas no nosso chat. A pergunta é do Alexandre Cimate. As canções... Vocês conhecem? Cimate. É que escreve diferente, gente. As canções soam muito como algo da Jovem Guarda. Isso é proposital, Bárbara? Não é proposital, mas é uma referência grande. Eu ouço bastante, eu gosto muito da Jovem Guarda. Não só brasileira, né? Ou italiana, muito. E francesa também, enfim. O iê, 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 né? Que fala. É iê, iê, iê que fala. Isso. É uma referência grande, então realmente faz sentido. A pergunta do Cimate. Isso, é pertinente. É pertinente. Astronauta, você acha que agora é o momento de você explicar para a gente de onde veio esse apelido, astronauta pinguim? Mas eu não sei de onde veio. Você não sabe? É meu nome, eu nasci assim. Sua mãe que te deu? Minha mãe, meu pai. Tá no RG? Não, não tá no RG, mas é o nome que me chamava em casa, né? Pinguim. Pinguim. É. Astronauta, não. Astronauta é para ficar quando eu faço show, daí sai só se tiver algum Abraão ou Arão, assim, que vai sair antes. Coral da A, BB, vai sair antes. Aba. O Aba. O Aba vai sair antes. Entendi. Então, se Jesus fizer show com a Abraão, vai sair antes. Se o Abraão for a primeira voz. A primeira voz. Muito bom. Abraão, depois vem Jesus, aí vem Moisés. Marqueteiro. O Pinguim é marqueteiro. Total. E a gente não sabia. Descobrindo coisas aqui. Eu tenho bastante tempo livre. Vamos fazer mais uma ao vivo? Opa, peraí. Ah, agora vai pegar o violão, que ajuda aí, não precisa. Eu acho que tá tudo sob cor do... Ixi. Qual que é que a gente vai fazer agora? É sozinha, que é a versão do Adanowski, que eu fiz tradução. E o Adanowski é um cara que eu piro muito. E eu acho maravilhoso o som dele. E recomendo. Tô tão sozinha, abandonada, não desejada. Eu quero ser outra, mas lá no fundo, se penso bem, sempre firmada, acompanhada. Por que me sinto assim, se tudo brilha assim? Quero sair daqui, longe de mim. Tanto me cura, que só me ama, mas nada muda, eu vivo com raiva. Tanto me cura, que só me cura, mas nada muda, eu vivo com raiva. Tanto me cura, que só me cura, mas nada muda, eu vivo com raiva. Tanto me cura, mas nada muda. Tanto me cura, mas nada muda, eu vivo com raiva. Quero me cura, mas nada muda, eu vivo com raiva. Tanto me cura, mas nada muda, eu vivo com raiva. Transcrição e Legendas Pedro Negri Amém. 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 Foi espirituoso. Vai, Bárbara. Bárbara, como você começou a cantar? Como? Quando? Como? De verdade, de verdade mesmo, foi aqui em São Paulo. É... De verdade, de verdade mesmo, foi aqui em São Paulo. Em 2007, mais ou menos, eu fui convidada pelo Apolo 9 produtor para participar da trilha do Cheiro do Ralo, filme do Heitor Dalha. E eu já tinha umas coisinhas feitas, mas não era assim, não tinha nada de fato é... sólido, gravado. É, assim. Não, tinha até gravado. Tinha gravado já no Rio de Janeiro duas músicas, que estão no Jornal de Bad, mas com outro arranjo. Mas, assim, não houve uma sequência, assim. Não deu... Você gravou e deixou ali ativado. E ficou, e não rolou nada depois disso. Então, eu considero que foi esse o ponto inicial, assim, que me deu vontade de procurar mesmo pessoas e começar a fazer um som com alguém, né? Porque eu não tinha... Eu achava que era um pouco de abuso da minha parte de querer ser cantora. É... Achava que era viagem. Mas aí, depois disso, né? E aí eu conheci Júnior Barreto, conheci Pupilo, conheci... Fui conhecendo uma galera e todo mundo dando o maior força. O Edgar, Escandurra. E aí foi rolando, rolando, rolando. Bom, tem aqui um pedido de casamento para o Jesus. João Roberto falando, Jesus casa com a minha mãe. Ah, já é um começo. Se ele puder mandar foto... É o que temos, né? É o que temos, não tem como exigir mais. Não temos preconceito. Tem aqui o Edgar perguntando quantas são as suas tatuagens? São... Um, dois, três, quatro. Quatro tatuagens. São quatro. Tá, vamos parar aí. Por enquanto. É... Vamos fazer mais uma ao vivo? Vamos. Qual que vai agora? Agora é o Peso dos Erros. Preciso aceitar que não posso Mudar nada em outra vida O peso de uma história de erros Não posso e nem quero carregar Não levo a culpa em mim Ela é toda sua Me desculpe se não acho mais espaço Pra guardar mentiras Pra guardar mentiras E novas cansadas Nem são minhas Você devia mudar o seu cu Você devia achar Que merece mais Saber lidar com a vida E correr atrás Saber lidar com a vida E correr atrás Saber lidar com a vida Você devia mudar o seu cu Você devia mudar o seu cu Que merece mais Que merece paz Saber lidar com a vida E correr atrás Saber lidar com a vida E correr atrás Saber lidar com a vida E correr atrás Estar com a vida . Estar com a vida Estar com a vida A realidade Estar com o seu cuerno O Peso dos Erros, a composição é da Bárbara Eugênia. Tem um comentário aqui da Marilene, eu vou ter que ler, né, a cara da Bárbara. Mamãe. Mamãe. Sim. Roberta, parabéns pelo programa, é um doce. E a Bárbara Eugênia é meu orgulho, um só coração. Ah, é bonito, vai. Quando a gente tem 15 anos, a gente tem que ficar tenso, mas depois é tão bonito, né, mãe no chat. O Rafael está perguntando se todos da banda têm carreira solo. Eu tenho carreira solo, mas agora virou uma banda, se chama Nova Fronteira. O Davi é de Minas, né? É, de Pouso Alegre. Pouso Alegre. Agora eu moro aqui, mas eu sou de Pouso Alegre. E é muito legal o som dele. Tem no SoundCloud? No som da Cláudia? Tem, Nova Fronteira. Astronauta Pinguim tem também. Tanto que ele chama a Astronauta por causa disso. Jesus. Teve o Los Pirata, tem uma banda que se chama Gork com André Abujan e Loco Sosa. E o resto... É resto. É resto. Não, eu digo, o resto não é a carreira solo. Clayton? Carreira solo? Eu tive uma carreira solo acompanhada, que era uma banda um tempo atrás que era Vaca de Pelúcia, mas não existe mais. Eu e a Keyla, minha parceira. Mas eu toco com o Cidadão Estigado, né? Que é a minha banda. E essa é a carreira solo. Essa é a carreira não solo. Tem disco do Cidadão Estigado ainda esse ano? Olha eu. Tem. Estamos terminando o quarto disco. Ótimo. Mas vocês vêm aqui, né? Se convidarem. Não, está convidado já. Você tem que falar sim. Claro, vai ser legal. Tá bom. Combinado já. Eduardo Augusto Paiva. Bárbara, o que você indica para a gente ouvir? Peripane. Você participou do show dele agora há pouco, né? Eu estou tão apaixonada, viciada, ouvindo todos os dias. Mas é que realmente é um cara que não chegou muito... As pessoas precisam conhecer. Tem muita coisa para ouvir aí. Peripane, então é a dica. Esse disco foi gravado na Casa do Mancha, é isso? Foi. Foi gravado na Casa do Mancha. Como foi isso? A Casa do Mancha, vamos explicar. A Casa do Mancha é um lugar aqui em São Paulo que tem shows. Vocês podem... Tem uma programação de shows. E aí a Bárbara gravou o disco na Casa do Mancha. Isso. É. Eles fazem gravação lá também. E funciona como casa de show, como lugar de gravação, ensaio às vezes também. E a gente ia fazer a pré lá. O Mancha convidou. E a gente começou a ensaiar e tal e falou, pô, vamos gravar aqui, né? Já estamos ensaiando. Está mó massa. Clima lá em casa, família, sabe? O Mancha é muito amigo, todo mundo lá, o Diogo. E a gente ficou muito à vontade lá. Foi uma delícia. A gente passou dois meses, né? Quase indo todo dia lá. Dois meses? Um mês? O Cleiton assustado. Para mim foi duas semanas. Não, foi duas semanas, não. Porque teve os ensaios, aqueles primeiros lá. Ah, sim, os ensaios. É. Enfim. Isso aí, um mês, um mês e pouquinho, a gente ficou lá. Entre duas semanas e dois meses. Foi isso. Isso. Para gravar foi rápido, né? É. Para gravar foi rápido. Foi mais para levantar os arranjos e tal, que deu mais trabalho. Porque estava tudo só no violão. E você chegou lá com o repertório tudo pronto ou teve alguma música que você fez durante? Teve uma que eu fiz no final, no penúltimo dia que a gente tinha para gravar, que é a You Wish You Get It, que a gente vai tocar depois. Que duas tinham dado errado e aí eu também não quis pegar nenhuma outra que eu já tinha. E queria fazer uma música nova, queria fazer uma música que passasse uma mensagem legal e uma música animada. E aí eu cheguei em casa e fiz uma vodka com suco de laranja e botei Devendra e fiquei ouvindo. E aí veio, e eu fiz a música assim em 15 minutos. Ela veio, aí eu cheguei no dia seguinte. E fez em 15 e a gente gravou em 5, né? É. Foi tipo isso. Eu cheguei e falei, ó, tem a música para fechar o disco. Aí toquei. Foi tipo, então, demorou, já vamos gravar. Porque ela já veio muito pronta, né? E a banda, você formou quando? Lá na Casa do Mancha, antes? Como é que foi? Não, ela já tinha... Eles que gravaram? Eles que gravaram. O Jesus acabou gravando pouco, só uma faixa, a faixa do Pélico, por questões de agenda. Logística. É, aí o Regis Damasceno que gravou os baixos todos, né? Mas a banda foi assim, ela já estava formada, mas a gente não estava conseguindo ainda estar junto por causa também de agenda. Então, eu fiz shows com várias pessoas, com os meninos do Mustache, o Rubens e o Pedro e o Tomás, quer dizer, fizeram alguns shows. O Pinguim fez o primeiro agora. Ele já está na banda há mais de um ano, mas ele fez o primeiro show agora. Nossa, Pinguim. É uma doideira doida. Fez dois agora, né? Oi? Fez dois. Fez a virada agora. Ah, é, o da virada e do Rio. Oh, que beleza. O Cleiton já está comigo há bastante tempo, né? O Jesus foi o primeiro, depois veio o Davi e o Pinguim. A Sheila está aqui perguntando quais as cantoras que você mais ouve. Mulheres. As cantoras aqui? As cantoras. Acho que Diana. Pode ser de fora. De qualquer lugar, né? Pode. Tem uma pergunta que sempre fazem no chat, que aí eles perguntam, tipo, qual a cantora que você mais ouve, vale Viva ou Morta? Então, acho que vale tudo. Ah, entendi. Olha, vou falar o que eu tenho ouvido, apesar de ultimamente não estar ouvindo muito Vozes Femininas, mas eu estava ouvindo na semana passada muito disco da Karina, Buru, o último, e o da Juliana R, que eu vi o show dela da virada, me deu mó saudade, daí eu fiquei ouvindo bastante. E tem uma cantora nova, que é francesa, que chama, o grupo chama Melodies Echo Chamber. Ela é namorada do cara do Tame Impala e o cara que produziu o disco dela, e a coisa mais linda, é maravilhoso, maravilhoso. Estou ouvindo direto esse disco, direto. E, sei lá, Billie Holiday, pronto. Tem aqui um monte de perguntas sobre o Leprovocater, se o Leprovocater continua. Sim, quarta-feira tem show, amanhã tem show no Sesc Vila Mariana, o Pinguim faz parte da banda, com participação do Fausto Falset, vai ser demais. Então, continua. Amanhã tem, continuamos aí, queremos fazer mais shows, nos chamem, nos convidem. E Renata Souza perguntando como você classifica a sua música, se você classifica em um determinado estilo, MPB, rock e pop. Então, é... Pode ser o World Music. Eu classifico como canção. Pronto. Olha a cara do Jesus. Cri, 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 cri. Eu faço canções. Obrigada, Cleiton. Olha, gente, até o Zé Celso está nesse chat hoje, pode? Que Zé Celso? José Celso Martinez Correia. Como assim? É porque você pode entrar com qualquer nome, aí as pessoas se liberam, sabe? As pessoas... Que pergunta que essa pessoa vai fazer? Não está fazendo pergunta, está fazendo só um manifesto. Se você está botando esse nome, tem que... Quero só ver o que está querendo dizer. Fernando Costa está falando, estou esperando aqui em BH. Bárbara, orgulhoso de ter comprado cotas e ajudado o show a rolar por aqui. O que você acha desses esquemas de crowdfunding? Muito obrigada, primeiro, por ter fortalecido. Conseguimos. Acho maravilhoso, porque... Pô, as pessoas querem... E a galera aí não tem dinheiro para ficar levando as bandas. Então, se o povo se juntar e comprar, rola. Já foi mais do que comprovado isso. E o show em BH foi assim? Foi, foi. Foi assim. E aí vocês fizeram, venderam já antes? O show vai ser dia 21 de junho. A gente teve a venda das cotas para poder garantir. Aí agora está vendendo o resto dos ingressos. Bom, e Bárbara... Estão um monte de gente aqui falando que o seu nariz é o nariz mais bonito do mundo. É que está o pessoal pedindo reforço, gente. Vocês não concordam? Está todo mundo aqui num momento. Olha a cara dela. É o meu. É o do Davi. Não estão falando do Davi, gente? Olha ali. Close no Davi. Brincadeira. Acho que o meu nariz é mais bonito. É. Eu gosto do seu nariz. É um campeonato. Está na hora do Jingle Bells. Olha o pinguim falando ali, ó. O Bárbara, você já lançou, já teve o lançamento desse disco em alguns lugares e em outros ainda não. É. O primeiro show de lançamento desse disco foi aonde? Foi no Rio de Janeiro, semana passada. E como foi? Foi demais. É minha cidade, né? Então, sempre uma alegria muito grande. É verdade. Assim, tinham vários... Ah, é uma delícia tocar lá. Ter vários amigos, amigos que não puderam participar muito dessa minha faceta cantora. Porque eu estou aqui em São Paulo, né? Então, poucos viram. E aí, as vezes que eu fui para o Rio foram muito legais. Fora a galera mesmo que curte, que já vi outros shows e estavam lá de novo. E foi muito legal. A gente fez um show bem massa. Não foi, meninos? Todos arrasaram. Muito bom. É. Você nasceu no Rio? Eu nasci em Niterói, mas eu fui criada em Copacabana. Então, quer dizer... Eu sou carioca. Ela é carioca. Ela é carioca. E você veio para São Paulo com quantos anos? Com 25. Faz pouco tempo. Então, semana passada. Ah, Bárbara. Huitos anos. Nossa. O pessoal está perguntando aqui onde pode comprar o CD. Então, eu acredito que você possa comprar nas lojas aí. Essas lojas maiores do mercado, por enquanto. E também pode comprar pela internet, nesses iTunes e tal, Amazon, blá, blá, blá. Por enquanto, tá? Depois, logo menos, vocês vão poder comprar também comigo diretamente. Vão poder comprar nos shows e tal também. Eu vou dar essas notícias todas no meu site, no meu Facebook, barbareugênia.com. Tô lá. No Facebook, Bárbara e Eugênia. É só curtir. Só curtir. E ficar ligado nas novidades. Mas é isso. Por enquanto, tem nessas lojas grandes aí. É o que temos. É o que temos. Bom, queria agradecer muito mais uma vez vocês aqui. Bárbara, Davi, astronauta, AAA. Devia ser A-A-astronauta, que aí ninguém vai ganhar de você. A-A-astronauta. Jesus Sanchez, muito obrigada. Cleiton, muito obrigada. Voltem sempre. Todo mundo mudo, né? Muito obrigado. Ó, Davi. Vamos falar, mandar um beijo. Depois a gente... Eu vou fazer um especial depois. O Davi fazer um beijo. Obrigado, Roberta. Você é demais. Obrigado, Roberta. Obrigado, Lourenço. Que legal. Muito legal o programa. Parabéns. Obrigada, gente. É, muito orgulho. Porque eu tava lá no... Quer dizer, não sei se era um dos primeiros. Lá no radinho. Eu tava lá no radinho. Gente, ó, tá até caindo coisa. Eu tava lá no radinho. Caindo estrelas. A Bárbara foi no rádio, quando era só rádio. Depois foi no rádio, quando gravava com iPhone. E falou, ah, eu vou tocar essa música. A primeira vez que eu toco era I Wonder. Que tá no disco novo. Tá no disco novo. Toquei o clorele. Tocou. Ai, o tempo passa. E a gente continua, então. Vamos encerrar com uma música? Vamos. É a última do disco, que se chama You Wish You Get It. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. You wish you could get it how you wish. To get it how you wish. You wish you get what you deserve. You wish for one and you get how you wish. Tchau. 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 Tchau.